Quando o Ben termina as batalhas na TV, o mundo ainda precisa dele. Por isso, agarra no teu computador, tablet ou smartphone e controla o maior herói do universo. Joga fantásticos jogos e transforma-te nos teus aliens favoritos. Estás à altura do desafio digital? Então só há um sítio onde podes sentir o poder do Omnitrix nas tuas mãos. Cartoon Network. Cartoon Network.